Música 45 de Fondura Música Música Fazenda Margarida Música Início de demonstração, trator Valtra, série T250, transmissão CVT, com a grade 20 por 32 polegadas, Valdan, Fazenda Margarida, o seu Junei Matzenbacher. A CIDADE NO BRASIL 250 CVT, puxando uma grade 26 por 34, a 1.800 RPM, uma velocidade de 6 a 6,5. A CIDADE NO BRASIL T250, com a IVECA de 5 bacias, trabalhando a 6 quilômetros por hora, a 45 de fundura. Boa tarde! Hoje, dia 17 de abril de 2018, Fazenda Nossa Senhora Aparecida, proprietário Luiz Brasmaran, estamos aqui fazendo uma demonstração com o T250 da Valtra. Tracionando um arado à IVECA, 5 bacias reversível, velocidade de 6 quilômetros por hora, hoje estamos a 14 dias sem chuva, piloto acionado, controle de rotação automático programado. Tracionando um arado à IVECA, 6 quilômetros por hora, performance fantástica do trator. Tracionando um arado à IVECA, 6 quilômetros por hora, performance fantástica do trator. Tracionando um arado a IVECA, 5 quilômetros por hora, performance fantástica do trator. Tracionando um arado à IVECA, 4i, 15 quilômetros por hora, performance fantástica, transformando um arado à IVECA. Tentando um arado à IVECA, 4i e 2 courses superiores, e 12 complexos por hora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL